Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou dar sequência à aula de Anestesia em Urgência e Nutrauma, aula 7.2, Urgência em Obstetrícia. Entre as urgências obstétricas, as patologias placentárias se colocam entre as mais desafiadoras, tanto para o anestesiologista quanto para o ginecologista e obstetra. A placenta prévia pode ser classificada em placenta prévia marginal ou placenta prévia total. A placenta prévia marginal é aquela onde a inserção da placenta ocorreu próximo ao orifício interno do colo uterino, muitas vezes com o avanço de parte da placenta sobre o colo uterino. A placenta prévia total é aquela onde a placenta se insere cobrindo totalmente o colo uterino. No momento em que é o início do trabalho de parto, com dilatação do colo, ocorre descolamento progressivo da placenta, gerando sangramento que vai ser diretamente proporcional à velocidade e à quantidade de descolamento. Os principais fatores de risco relacionados à apresentação de placenta prévia são cicatriz uterina anterior, como por exemplo por cesariana anterior, que é o fator mais frequentemente associado à placenta prévia, a idade materna avançada, história anterior de placenta prévia, gestação múltipla ou multiparidade, uso de drogas e tabagismo. Devido à emergência hemorrágica que se instala muitas vezes nesses pacientes, quando não se consegue coibir o sangramento de forma satisfatória, muitas vezes há necessidade de interrupção da gravidez com o nascimento de feto prematuro, que vai gerar a necessidade de tratamento intensivo para a preservação da saúde e da vida do feto. A placenta prévia também é relacionada com o aumento da incidência de malformações. Pacientes que se apresentam com história de placenta prévia e iniciam sangramento em fase precoce da gravidez, podem ter a maturação fetal, principalmente a pulmonar, acelerada pelo uso de corticosteroides. O uso de dexametasona 6mg em 4 doses durante 12 horas pode prevenir a lesão pulmonar, a angústia respiratória da criança. A atonia uterina muitas vezes se instala após a resolução da cesariana, da retirada do feto e da placenta, aumentando e agravando o sangramento, muitas vezes com necessidade de intervenções cirúrgicas adicionais para a interrupção do processo hemorrágico. Técnicas como controle de nanos, introdução de compressas, sutura uterina em X e outra embolia de artéria uterina são tentativas que muitas vezes são necessárias para a interrupção do sangramento. Quando nenhuma medida tem resultado, a esterectomia se faz necessária. Outra situação muitas vezes grave relacionada à patologia placentária é o descolamento da placenta. Às vezes pequenos descolamentos levam à necessidade de internação da paciente, que em repouso, às vezes consegue levar a gestação a termo. Sangramentos maiores normalmente se exteriorizam com sangramento vaginal e levam a paciente muitas vezes a hipovolemia. Algumas vezes esse sangramento fica represado, contido entre a placenta e a parede interna do útero, aumentando a pressão intrauterina e fazendo com que haja uma contração reflexa mantida de grande intensidade chamada útero de couveler. Esse útero de couveler piora o fluxo sanguíneo para o feto, levando muitas vezes ao óbito intrauterino. Há necessidade, após o diagnóstico de descolamento prematuro importante, com variação da monitorização da frequência cardiofetal, de interrupção da gravidez para preservação da vida de mãe e do feto. Aqui também alguns fatores de risco se relacionam com o descolamento de placenta. Também a cicatriz uterina, idade materna avançada, a pressão arterial na gestação, a presença de pré-eclâmpsia aumenta a chance de descolamento de placenta, a própria placenta prévia é um risco ao desenvolvimento de descolamento de placenta, a ruptura prematura de membranas pode induzir ao descolamento de placenta e também o uso de drogas. O trauma também pode provocar descolamento de placenta. Quando o descolamento de placenta é de pequena monta, permite o preparo do pulmão fetal com a utilização de corticosteroides, ele também aqui deve receber 6mg de dexametasona em 4 doses durante 12 horas para o amadurecimento do pulmão ser acelerado, devido a prematuridade do feto. O acretismo placentário pode ser classificado em 3 níveis. A placenta acreta, que é aquela que, diferente da placenta com implantação normal, que se instala sobre o endométrio na decidua, A placenta acreta, ela apresenta uma invasão da placenta sobre o endométrio, chegando a se aderir ao miométrio. Essa placenta acreta é a mais frequente e responde por cerca de 75 a 78% dos casos de acretismo placentário. Existe também a placenta acreta, responsável por 17% dos casos, e nela a placenta acaba invadindo o próprio miométrio. A placenta percreta, que é o tipo mais grave, ela responde por 5% dos casos e leva à invasão transmiometrial, atingindo até os órgãos da proximidade, normalmente se inserindo em alças intestinais e bexiga. É extremamente grave e de resolução bastante difícil. Aqui também há um aumento do risco de incidência do acretismo placentário em pacientes que já tiveram cesáreas anteriores e também pacientes que apresentaram placenta prévia. Então, são duas coisas que, quando associadas à presença de cicatriz uterina mais instalação baixa da placenta, a incidência de acretismo placentário aumenta bastante. Aqui também, muitas vezes, gera sangramento e há a necessidade retirada do feto, que, muitas vezes, devido à sua prematuridade, necessita de acompanhamento especializado em centro de terapia intensiva. O acretismo placentário, ele leva a sangramento severo no pós-operatório, levando, muitas vezes, à necessidade também de intervenções cirúrgicas outras, muitas vezes com embolização de artéria uterina e, às vezes, até com necessidade de esterectomia. A placenta acreta percreta, ela é o tipo mais grave, como eu falei, e leva também à necessidade de intervenção por parte da cirurgia geral para mobilização e tratamento, muitas vezes, presença do urologista também para preservação de bexiga. As complicações de patologias placentárias, então, ocorrem por conta de aumento da incidência de hemorragia, que vai ser tão mais intensa quanto maior for o descolamento, no caso do descolamento, ou a aderência, no caso do acretismo. A presença de coagulopatia se instala devido a grande aumento do sangramento que leva à coagulopatia de consumo. O aumento da incidência de esterectomia é real e o aumento da morve mortalidade, então, devido a essas condições extremamente graves. Com frequência, pacientes com patologias placentárias se apresentam com instabilidade hemodinâmica. Devido a isso, a anestesia do neuroeixo é uma contraindicação, devido ao bloqueio simpático que produziriam com piora da instabilidade hemodinâmica. Por isso, a anestesia geral se impõe. Para tal, é necessário que haja uma avaliação adequada das vias aéreas para a previsão de dificuldade de laringoscopia e intubação. Não esquecer de posicionar a paciente de forma adequada, lembrando sempre que o tamanho das mamas é um impedimento para a boa manipulação do laringoscópio muitas vezes. A formação de edema periglótico e a alteração da anatomia de vias aéreas superiores também pode dificultar a manobra de laringoscopia e intubação. Principalmente se a paciente for obesa, é interessante e muitas vezes auxilia colocá-la na posição em rampa com a extensão da cabeça. Na previsão de intubação difícil, a possibilidade do uso de laringoscópio óptico em algumas situações pode resolver a situação, em outras, quando a previsão é muito forte de que haverá uma dificuldade de intubação, principalmente se já é a história anterior com a paciente. A intubação com a paciente acordada com o fibroscópio pode ser uma boa alternativa. Lembrar sempre que pelo edema apresentado em vias aéreas nessas pacientes, é importante a redução do tamanho do tubo, para que não haja sangramento importante nem lesão de vias aéreas. A avaliação hemodinâmica é importante. O suporte avançado da vida em traumatologia propõe que sangramentos até 1500 ml podem ser controlados com cristaloides. Sangramentos acima disso, naqueles pacientes que se encontram na classe 3 de choque polvoelêmbico do suporte avançado da vida em traumatologia, os pacientes começam a precisar também de receber sangue. A transfusão muitas vezes necessária, quase sempre necessária em sangramentos tão vultuosos, pode ser salvadora da vida. Importante lembrar sempre que aqueles sangramentos mais volumosos, que se constituem em sangramento maciço, com necessidade de transfusão maciça, é necessário ativar o protocolo de transfusão maciça, e a reposição deve sempre ser composta de uma unidade de concentrado de hemácias, acompanhada de uma unidade de plasma fresco congelado, e uma unidade de concentrado de plaquetas, para assim evitar que, sobre aquela coagulopatia de consumo já instalada, se associe uma coagulopatia dilucional, oferecendo pacientes líquidos sem suporte, sem fatores de coagulação e sem plaquetas. Então, há necessidade da reposição conjunta desses componentes. Sempre tentar acessos venosos calibrosos, preferência dois acessos venosos calibrosos nessas pacientes, que necessitam muitas vezes de reposição de grande quantidade e em velocidade rápida também. A avaliação da história, quando possível, para se surpreender, história de alergia medicamentosa, comorbidade, ou uso de substâncias que necessitam de avaliação e cuidados, por exemplo, muitas dessas pacientes apresentam a síndrome antifaxolipídica e usam rotineiramente o AS para controle da patologia. Por isso, é importante, quando possível, quando há tempo, quando a emergência permite, a coleta da história de maneira mais completa possível. A anestesia vai ser diretamente relacionada ao status que a paciente apresenta. Pacientes, normalmente, vão necessitar de drogas de indução que não alterem muito a hemodinâmica, como a associação entre etomidato e ketamina, que muitas vezes impede que haja piora do quadro hemodinâmico. Sempre lembrar que elas são pacientes de estômago cheio e necessitam da intubação em sequência rápida, ou a intubação com paciente acordado, como mencionei. O uso de ácido tranexâmico, pelo seu efeito antifibrinolítico, pode ajudar na redução da quantidade de sangramento. É, de praxe, administrar um grama de ácido tranexâmico, mais ou menos 20 a 30 minutos, com cuidado para não exagerar na velocidade da dose. O excesso de ácido tranexâmico pode provocar convulsões. Lembrar que esses pacientes, apesar de apresentarem aumento do conteúdo de fatores de coagulação, principalmente o fibrinogênio, em situações de gravidez normal, nesses sangramentos, o fibrinogênio tem a sua concentração diminuída rapidamente. Durante muito tempo, a ocitocina foi utilizada em doses bastante elevadas. Na década de 70 e 80, era utilizada com doses tão altas, quanto 15, 20, até mais unidades. E a geração de efeitos adversos, como precordialgia, até a isquemia miocárdica, gerou uma preocupação que levou, na década de 90, Carvalhal a produzir um trabalho, que mostrou que a dose mínima efetiva da ocitocina era 0,35 unidades. Isso levou à mudança da estratégia de utilização, vários protocolos foram sugeridos, e a regra dos três se estabeleceu, e foi bastante aceita. Após três doses sequenciais de ocitocina, de três unidades, em bolos de 15 a 30 segundos, e esperas de três minutos entre cada uma, para ver se houve resposta boa ou não, após qualquer resposta adequada, o paciente iniciaria a infusão de ocitocina, três unidades por hora. Se não houvesse a resposta adequada, então haveria a segunda, e até a terceira, administração de ocitocina. Após essas três doses sequenciais de ocitocina, se ainda não houvesse resposta, após três minutos, ela receberia metilergometrina e ou misoprostol, nas doses de 0,2 miligramas intramusculares e 800 microgramas via retal, respectivamente. Se não houvesse resposta ainda, a técnica cirúrgica seria então o passo seguinte, ou com embolização de artéria uterina, ou até esterectomia. Esterectomia. Estes slides mostram um fluxograma parecido, lembrando sempre da utilização do ácido tranexâmico em qualquer sangramento importante para a diminuição da fibrinólise, mas a terapia específica seria seguindo um protocolo semelhante, com a utilização de três unidades de ocitocina, seguido da infusão contínua. Uma solução de 500 ml de soro fisiológico com 20 a 40 unidades de ocitócito na velocidade de 250 ml por hora. Se não houvesse resposta, então metilergometrina, e se não houvesse resposta, o misoprostol. Ainda as técnicas alternativas de tentativa de diminuição do efeito causado pelo sangramento e diminuição do próprio sangramento, então, tanto o traje antixoque não pneumático, o balão para tamponamento intrauterino na tentativa de controle de danos, e por final, a laparotomia, a estratégia cirúrgica para a realização de estruturas compressivas, ligaduras vasculares e até a esterectomia. A parada cardiorrespiratória na gestante assume características ímpares devido às alterações fisiológicas que ocorrem na gestante. A gestante é uma paciente hipermetabólica, ela necessita de aumento da oferta de oxigênio devido ao maior consumo que acontece devido à presença de um feto em crescimento de uma placenta hipermetabólica também com bastante consumo de oxigênio e produção de CO2 e o crescimento das mamas principalmente que consome bastante. Associado a essa necessidade maior de uma ventilação adequada, onde a paciente precisa de mais oxigênio e elimina mais CO2, ela tem uma capacidade ventilatória piorada devido à diminuição da capacidade residual funcional e aumento do volume de fechamento. Então, é uma paciente que tem uma desvantagem nos dois lados da balança, tanto na demanda quanto na capacidade de oferta de oxigênio. E essa paciente, além disso, vai ter a desvantagem de ter um útero gravídico que após aumentar, além da cicatriz umbilical, começa a exercer o efeito de compressão ortocava com diminuição do retorno venoso e piora da circulação geral por diminuição do volume sistórico. Então, essa paciente, ela deve ser entubada precocemente em parada cardiorrespiratória devido à desaturação rápida que costuma apresentar. As paradas cardiorrespiratórias nas gestantes são divididas em aquelas causadas por causas diretas e as devidas a causas indiretas. As paradas cardiorrespiratórias com causas diretas são aquelas relacionadas com abortamento, embolia, hemorragia, hipertensão, sepsis e outras. E as de causas indiretas são aquelas causadas por comorbidades principalmente relacionadas a alterações cardiovasculares já apresentadas como comorbidades. É fundamental, então, na gestante com o fundo uterino acima da cicatriz umbilical o deslocamento do útero para a esquerda para aliviar a pressão sobre a veia cava e permitir o retorno venoso adequado ou melhorado para que haja restauração do volume sistórico. Durante a massagem cardíaca externa essa manobra ela melhora sensivelmente a performance do procedimento de ressuscitação. Lembrar que mesmo em pacientes não grávidas a massagem cardíaca externa gera um volume sistórico máximo em média de 30% do normal enquanto a paciente gestante devido a essas alterações fisiológicas ela apresenta um volume sistórico ainda pior. Pacientes que não apresentam o retorno do batimento cardíaco espontâneo após 4 minutos de manobra de ressuscitação devem ter indicado a cesariana emergencial que deve começar em 4 minutos de diagnóstico de parada e deve ter o feto extraído no máximo até 5 minutos. Postergar a realização dessa cesárea que é cesariana que é denominada cesariana pós-mortem vai aumentar bastante a mortalidade dessas pacientes. Para a orquestração perfeita ou melhorada desse conjunto de atividades é necessário que haja instauração de protocolos e treinamento regular da equipe uma vez que os tempos são bastante curtos principalmente na paciente gestante. lembrar que a altura do fundo uterino hoje pelo suporte avançado da vida em anestesiologia é considerado mais importante do que o número de semanas da gestação uma vez que muitas vezes a paciente apresenta a altura do fundo uterino mais elevado para a mesma idade gestacional quando o paciente quando o feto é macrossômico quando há gestação múltipla por exemplo então na parada cardiorrespiratória da gestante como em qualquer parada cardiorrespiratória deve ser ativado imediatamente o processo de atendimento do suporte avançado da vida em cardiologia com pedido de ajuda imediato solicitação do desfibrilador externo automático início de compressões torácicas com 100 a 120 compressões por minuto profundidade de 5 a 6 centímetros e permitir que haja retorno do tórax a cada compressão retorno completo mantendo a relação entre compressões torácicas e ventilação de 30 para 2 para cada 30 compressões duas ventilações permitindo também que o pulmão se esvazie completamente nessas incursões respiratórias que devem demorar cada um a um segundo após o acesso à via aérea com intubação traqueal com a utilização de dispositivos supraglóticos a sequência de ventilações mecânicas ou manuais deve ser assincrônico com a massagem cardiorrespiratória as compressões torácicas então as compressões torácicas continuam e sem as 120 compressões por minuto com as mesmas características de profundidade e a ventilação ela deve se manter uma a cada 6 segundos tentando manter uma ventilação de 10 incursões ventilatórias por minuto importante de permitir o retorno do tórax na massagem e o esvaziamento do tórax na ventilação é importante que ao se detectar a parada cardiorrespiratória como em qualquer evento de parada cardiorrespiratória na gestante também realizar os registros de horários de condutas e de resultados e de respostas a cada medida realizada as causas principais de parada cardiorrespiratória na gestante são relacionadas com esse abecedário que se encontra nesse quadro à direita então temos as causas anestésicas que podem ser por intoxicação por anestésico local ou dificuldade de intubação ou outras o bleeding que é o sangramento que pode acontecer na paciente obstétrica pelos vários motivos já elencados anteriormente as causas cardiovasculares que são principalmente devidas a comorbidades a utilização de drogas como por exemplo sulfato de magnésio intoxicação pelo sulfato de magnésio na paciente com preeclâmpsia ou outras drogas a embolia pulmonar que pode acontecer tanto antes quanto após o parto as causas infecciosas as causas gerais que são aquelas determinadas pelos Hs e T's como hipertensão torácica como no primotórax hiperpotassemia acidose as tromboses etc então essas são as causas gerais e a hipertensão arterial da gravidez ou hipertensão arterial agravada na gravidez este é o fluxograma proposto pelo suporte avançado da vida em anestesiologia para pacientes grávidas com altura do fundo uterino acima da cicatriz umbilical pacientes grávidas com altura do fundo uterino abaixo da cicatriz umbilical vão receber o tratamento convencional para pacientes não grávidas surpreendendo-se uma paciente não responsiva grávida com altura do fundo uterino acima da cicatriz umbilical deve-se então solicitar ajuda o mais rapidamente possível de preferência com a presença de desfibrilador externo automático deve-se verificar imediatamente a presença ou ausência de respiração normal pacientes em apneia ou com respiração anormal devem receber de imediato a assistência ventilatória através da aplicação de uma ventilação de um segundo a cada seis segundos ou seja dez incursões respiratórias por minuto essas incursões devem permitir o retorno do tórax à sua posição de repouso a cada dois minutos deve ser feita a checagem da presença ou ausência de pulso que deve demorar no máximo dez segundos o paciente com ausência de pulso deve então receber de imediato a manobra de ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade e deve ser anotado o início da administração desses cuidados se há a presença já nesse momento do desfibrilador externo automático deve ser aplicado o mesmo para a identificação do ritmo se o ritmo é chocável a paciente deve receber 200 joules de carga de desfibrilação e iniciar imediatamente a manobra de compressão torácica de alta qualidade com 100 a 120 compressões por minuto todas elas permitindo que haja retorno do tórax à posição normal a ausência do desfibrilador externo automático no início do tratamento não deve retardar o início das compressões torácicas a cada dois minutos deve ser reavaliado esse ritmo para reavaliar se há ainda presença de ritmo chocável e então se há de novo repetir a carga de desfibrilação e reiniciar imediatamente as manobras de compressão a abordagem da via aérea na gestante em parada cardiorrespiratória deve ser o mais precoce possível devido a grande limitação da função respiratória da mesma com alto consumo energético devido aos fatores já comentados como a presença de placenta o crescimento das mamas e a presença do feto que consome bastante oxigênio e então a intubação deve ser tentada o mais rapidamente possível na sua impossibilidade tentar a instalação de dispositivos supraglóticos que também não devem atrapalhar ou interromper a massagem a compressão torácica outra coisa fundamental é o deslocamento do útero para a esquerda para a liberação do fluxo de retorno pela veia cava inferior esse retorno é fundamental para que haja uma geração de débito cardíaco de volume sistórico adequado nessa gestante então essas manobras devem ser concomitantes à solicitação da equipe de suporte avançado da vida que compõe a equipe de obstetrícia e na ausência dela uma equipe de cirurgia para retirada o mais rápido possível no mínimo começando no máximo começando em 4 minutos após o diagnóstico da parada presença de neonatologista e do anestesiologista também com a chegada da equipe de suporte avançado da vida deve-se iniciar a consideração sobre a etiologia da parada cardiorrespiratória para que se inicie a terapia direcionada a essa causa as intervenções maternas são extremamente importantes e a intubação precoce é mandatória na paciente grávida em parada cardiorrespiratória devemos sempre lembrar que são pacientes que têm uma dificuldade na fisiologia respiratória devido a diminuição da capacidade residual funcional aumento do volume de oclusão aumento da pressão intraabdominal deslocando o diafragma na direção cefárica diminuindo a complacência torácica e associado a essa dificuldade de ventilação e oxigenação que é diminuída na mãe ainda existe um grande aumento do consumo metabólico de oxigênio e nutrientes devido a presença de placenta que é um órgão extremamente metabólico o feto em crescimento e as mamas deve-se conseguir acessos venosos calibrosos principalmente lembrando que esses acessos devem ser acima do diafragma uma vez que se funcionarmos os acessos venosos abaixo do diafragma o líquido oferecido à mãe vai ficar represado junto com o sangue de retorno venoso que fica estocado na veia cava inferior devido ao bloqueio produzido pela compressão a ortocava devido ao peso do útero gravídico os fármacos utilizados são os mesmos utilizados em parada cardíaca de não grávida e correm por conta da utilização tanto de adrenalina quando indicado ou os antiarritmos que podem ser amiodarona no lidocaína a adrenalina é utilizada a partir do segundo ciclo de tentativa de reanimação mal sucedida uma vez que após a monitorização do ritmo cardíaco identificando seja ele fibrilação ventricular ou assistolia ou atividade elétrica sem pulso se não houver retorno após a primeira tentativa após a segunda tentativa a administração de adrenalina é considerada bastante positiva na diminuição dos desfechos negativos após a terceira o terceiro ciclo de manobra de recitação durante o momento de troca após aqueles dois minutos de manobra do terceiro ciclo então vai ser feita a troca a permuta dos socorristas para que haja repouso ou diminuição da atividade daquele que estava fazendo a compressão pulmonar é comprovado que depois de dois minutos a qualidade da compressão ela piora bastante então é importante que seja feita essa permuta então a cada dois minutos de ciclo é feita essa permuta e aproveita-se para reavaliar o ritmo se é chocável ou não nos pacientes que após o terceiro ciclo tendo já recebido adrenalina e não reverteu após o terceiro ciclo a fibrilação ventricular esses pacientes devem receber o choque da desfibrilação e após a desfibrilação eles devem receber a amiodarona na dose de 300mg que vai ser intercalado com a adrenalina nos ciclos sucessivos se por acaso não houver reversão antes então a adrenalina ela vai ser intercalada com a amiodarona sendo que a amiodarona você administra 300mg na primeira dose após o terceiro ciclo de reanimação e após o quinto ciclo de reanimação você pode administrar mais 150mg de amiodarona após isso se não houver retorno do ritmo cardíaco espontâneo haverá apenas a medicação com adrenalina ciclo sim ciclo não se houver manutenção sempre de atividade elétrica sem pulso ou de assistolia não há necessidade de fazer o antiarritmo e utiliza-se só a adrenalina em ciclos alternados a alternativa a utilização da amiodarona é a docaína que pode ser utilizada na primeira dose a dose de bolos de 1,5mg por quilo de peso e na dose subsequente ou seja um ciclo sim um ciclo não a dose de 0,75mg por quilo de peso pacientes que estavam antes da parada cardiorespiratória em tratamento para pré-eclâmpsia ou eclâmpsia com a utilização de infusão de sulfato de magnésio devem ter essa infusão suspensa interrompida imediatamente e a administração de cloreto de cálcio na dose de 10ml a 10% ou gluconato de cálcio a 10% a 30ml deve ser feita na tentativa de reverter os efeitos do sulfato de magnésio que podem ter causado ou estar contribuindo para a perpetuação da parada cardiorespiratória na gestante intervenções obstétricas também são importantes como o deslocamento uterino para a esquerda que é de fundamental importância sem ele o sucesso da manobra fica bastante prejudicado remover os monitores fetais para que se evite queimaduras durante a utilização do desfibrilador e sempre no início do atendimento da parada cardiorespiratória em gestante deve ser ativada a equipe de emergência para a cesariana se não houver obstetra no local que se encontrem cirurgiões ou alguém capaz de fazer a incisão e retirar essa criança o mais rápido possível os protocolos indicam que esse procedimento chamado de cesárea pós-mortem ele é muitas vezes salvador da vida tanto da mãe quanto do feto e deve ser iniciado num tempo máximo de 4 minutos após o início do atendimento da parada sempre reforçando a necessidade de intubação precoce na parada cardiorespiratória da gestante devido ao que já foi comentado em relação ao aumento do consumo de oxigênio e diminuição da oferta do oxigênio devido a diminuição da capacidade residual funcional aumento do volume de oclusão e diminuição da complacência torácica provocada pelo aumento da pressão intraabdominal porém essas pacientes normalmente apresentam maior dificuldade de laringoscopia e intubação com uma estatística mostrando o aumento da incidência de viária difícil de até 250 vezes a incidência na população geral existe até a possibilidade da mesma paciente que apresentava uma via aérea normal fácil e com uma lampade favorável de haver uma modificação dessas condições de vias aéreas na mesma paciente quando ela está no estado gravídico a obesidade pode piorar essa situação devido ao aumento de mamas e aumento dos tecidos adiposos em pescoço e vias aéreas a formação de edema de laringe de língua aumento do volume da língua o aumento do tamanho das mamas todos os fatores contribuindo para o aumento da dificuldade e a necessidade de um melhor posicionamento dessa paciente para manobras de laringoscopia e intubação lembrar também que essas pacientes pela ação da progesterona no esfíncter esofágico inferior tem maior chance de regurgitamento do conteúdo gástrico a presença de equipamentos adequados e material alternativo a laringoscopia e intubação como laringoscopia óptico que pode salvar uma situação grave de indução de anestesia ou até no nosso assunto discutido aqui no caso da parada cardiorrespiratória uma laringoscopia com laringoscópio convencional pode ser impossível e o laringoscópio óptico pode salvar a situação em último caso os autores indicam que a laringoscopia seja tentada pelo profissional mais experiente da equipe e que se tente no máximo duas vezes com laringoscópio convencional se houver a chance ou a disponibilidade de laringoscópio óptico que se tente também até duas vezes com ele e na impossibilidade utilizar o dispositivo supraglótico que deve ser tentado até duas vezes apenas no caso de insucesso também com esse equipamento tentar a punção transcrico tiroideia ou o acesso cirúrgico para vias aéreas evitar sempre paradas prolongadas de preferência que não seja que não ocorra parada da reanimação uma vez que essas pacientes que são extremamente hipermetabólicas elas vão sofrer muito mais com as paradas de atendimento de manobra de reanimação do que as pacientes não grávidas também deve ser lembrado que em relação à parte circulatória ocorre uma alteração anatômica na paciente gestante que é o deslocamento do mediastino em direção cranial o aumento da pressão intraabdominal empurra o diafragma para cima e ele faz com que haja uma subida também de nível do mediastino na direção cranial isso aí vai fazer com que haja uma diferença no resultado da compressão torácica não devemos esquecer da importância da compressão de veia cava pelo útero gravítico impondo a manobra de deslocamento do útero para a esquerda de fundamental importância para manter o retorno venoso pela veia cava inferior pacientes grávidas próximo ao termo apresentam aumento do débito cardíaco na ordem de 40 a 50% e da volumia na ordem de 60% porém essas pacientes muitas vezes tem a sua parada cardiorrespiratória originada em algum fenômeno hemorrágico como descolamento de placenta por exemplo então a volumia bastante diminuída vai ter um significado ainda mais expressivo na gestante do que teria na paciente não grávida uma vez que ela tem que suportar o consumo energético tanto dela mesmo quanto da placenta e a sua atividade metabólica intensa o crescimento do feto e das mamas a última edição do suporte avançado da vida em anestesiologia de 2018 baseado nos guidelines da American Heart Association de 2015 orienta que não se modifique o posicionamento das mãos no momento da compressão torácica para a massagem cardíaca externa não existem bases científicas que embasem uma abordagem diferente por isso a técnica de massagem cardíaca externa na paciente gestante é igual das pacientes não grávidas essa figura à esquerda nesse slide demonstra como é importante a presença do útero com o feto no seu interior pesando sobre a aorta e sobre a veia cava inferior quanto maior o feto quanto mais evoluída a gravidez maior vai ser o efeito provocado pelo seu peso sobre esses vasos e mais importante é a compressão da veia cava inferior que vai determinar a diminuição do retorno venoso e gerar uma diminuição do volume sistórico de maneira bastante importante essa compressão principalmente sobre a veia cava ela praticamente impossibilita o sucesso de uma reanimação cardiorrespiratória na gestante que tem o fundo uterino acima da cicatriz umbilical que é a partir desse momento que começa a ter a compressão a ortocava existem essas duas técnicas demonstradas aqui à direita que pode ter o deslocamento uterino induzido com uma mão ou com duas e a cesarena pós-mortem que deve ser indicada como eu falei nas gestantes que apresentam parada cardiorrespiratória e tem a altura do fundo uterino acima da cicatriz umbilical então deve ser realizada por obstetras ou cirurgiões por quem tem a habilidade para realizar o procedimento deve ser realizado o mais rápido possível a estimativa é de que a cesarena pós-mortem realizada até o quarto minuto consegue diminuir bastante a mortalidade desse processo processo e a cesarena pós-mortem tem que ser realizada onde a paciente estiver não deve-se perder tempo mobilizando a paciente nem procurando material adequado para a realização da cesareana é feita uma asepsia o mais rapidamente possível e a retirada do feto o mais rapidamente possível por isso quando há o diagnóstico de parada cardíaca em gestante com a altura do fundo uterino acima da cicatriz umbilical a equipe de cesareana neonatologista e anestesiologista devem ser chamados imediatamente deve-se esperar no máximo quatro minutos se não houver reversão da parada cardiorrespiratória nesses primeiros quatro minutos deve-se iniciar imediatamente a cesareana encerramos então a segunda parte da aula de anestesia em urgência e no trauma para anestesia em obstetrícia espero que tenham gostado do conteúdo e o nosso e-mail está aí para sugestões e comentários muito obrigado um abraço